Olá, meus amigos! Nesse domingo, dia 26, compro com você uma manifestação pacífica e herdeira nas ruas. É uma manifestação pró-Bolsonaro, uma manifestação pró-Brasil, um Brasil novo, um Brasil sério, um Brasil com responsabilidade. O intuito maior dessa manifestação é, além de apoiar as próximas votações tão importantes para o Brasil, como a MP 870, no qual deixa a COAF, o Ministério da Justiça, o doutor Sérgio Moro, e outra, a diminuição de ministérios, entre outras coisas, e também a votação previdenciária, a nova previdencia. É muito importante a sua participação e, mais do que isso, eu peço para vocês, encarecidamente, escalizem o seu deputado. Veja como o seu deputado está votando. Se ele está votando pró-Brasil ou não-Brasil. Realmente, nós temos um momento crucial para a retomada do crescimento econômico do Brasil, na geração de empregos. Por isso, é muito importante sua participação. As manifestações serão a manifestação pró-Bolsonaro e pró-Brasil, em Itatininga, no Marginal do Chá, às 16 horas. Em Tatuí, com apoio de Boituva, Serquilho, Tietê e Larinjal Paulista, na Praça da Matriz, a partir das 15 horas. Vamos juntos para uma corrente, para um Brasil novo, um Brasil de progresso. Valeu, pessoal. Olha a ordem, há progresso.